Fala galera, bem vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá 30 segundos para encontrar o emoji que for solicitado. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E se você quiser um salve no próximo vídeo deixe nos comentários o seu nome mais a hashtag Curioso Quiz. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto